Então galera, nesse vídeo que eu vou falar pra vocês, porque que eu decidi continuar com o meu FX8300, tá? Mantendo ele diretamente com a minha RX580, que é a minha guerreira aqui de gameplays pra vocês, tá? Carro vai passando na rua, né? Tentar ignorar. Tá pedrado no carro desses, vocês vão ver. Mas tá, mantendo o foco. Galera, o que que acontece aqui? Dívidas vieram, né? E eu tive que arcar com elas. Estou assim, zerado de grana, não tenho absolutamente nada pra gastar agora com o computador. Que é uma coisa assim que não me oferece retorno algum, correto? O canal aqui não está indo pra frente ainda, como eu gostaria. E por enquanto é zero retorno pra mim. Mas, eu esperei aí nessa Black Friday, talvez até passasse um cartão, né? Porque a intenção era pegar o quê? Ou um Ryze 51600, ou um Ryze 52600. Os dois ali é parâmetro ali um do outro ali, né cara? Não tem muita diferença de desempenho assim, que vale assim pagar 200, 300 reais a mais de um pra outro. Se os dois tivessem quase o mesmo preço, eu pegava o 2600, tá? Só que, porém, nenhum dos dois veio nessa Black Friday pra gente, cara. Principalmente o 1600 que você não encontra nem agora que você encontra ele. Vamos fazer um testezinho aqui? Olha. Esgotou, cara. O processador esgotou. Não tem mais. Você só encontra usado, cara. Usado, o pessoal tá pedindo preço de novo. Ó, preço esgotado. E se tivesse aqui ainda, eles iam pedir 750 reais. Coisa que eu jamais pagaria, tá bom? Esse processador, já vi ele na casa dos... 519 reais, 490 reais. Já vi ele aí. Rapaz, o arrependimento. Mas não é arrependimento porque eu não tinha dinheiro, né? Como falei pra vocês aí. Então, todas as lojas estão esgotadas desse processador. Todas. É bom, né? Que a economia tá girando, né, cara? Por um lado, eu fico feliz aí. Mas... É isso, né? Então, hoje usado, você consegue encontrar ele aí na casa dos 550 reais, 500 reais. Eu já encontrei já usado dessa forma. Preço que tava novo há um tempo atrás. Mas... Tá valendo a pena ainda, pessoal. Vocês coloquem aí uma placa-mãe B350. Uma memória aí... Com frequência legal, acima de 2,400. Ó. Show de bola, cara. Show de bola. E precisar trocar assim de processador tão cedo, tá? Eu vou manter minha placa de vídeo aqui ainda durante muito tempo. Talvez, acho que mais um ano e meio, dois anos ainda eu vou ficar com ela. Eu não tenho necessidade de trocar por enquanto. Só se ela dá defeito. Aí eu troco. Então, galera... A minha configuração atual... Ela me atende muito bem. Não tem nada, assim, a reclamar... É... Das minhas peças aqui, né, cara? É DDR3 ainda. Rapaz, pra vocês terem ideia, a minha memória é 1.333. A memória, assim, bem fraquinha, tá? Memória bem fraquinha mesmo. E me atende super bem, cara. Hoje, do mercado aí... Se eu fosse comprar uma placa de vídeo, hoje eu pegava a GTX 1660 Super. Que tá super na promoção, ó. Super, está super na promoção. Da mesma forma que eu não vou poder migrar de computador agora, muita gente aí que comenta meus vídeos também não vai poder, por falta de dinheiro também. Uma coisa eu falo pra você, se você não é entusiasta, não quer gastar dinheiro agora, está aí com o i5 da quarta geração, terceira geração, um FX 8300. Cara, compra uma placa de vídeo, se você não tiver, né? E coloca, vai ficar de boa, você vai rodar todos os games atuais. Coloca aí uma RX 570, que tá custando aí hoje aí, na casa dos 700 reais. Aqui, ó. RX 570, 664 reais. Dual Fun aí, cara, que é ótimo pra temperatura da placa de vídeo. Então, se tá ótimo aí, você colocou aí um processador mais antigo que seja, vai rodar os games atuais de boassa. Mesmo que seja no alto ou no médio, vai rodar tranquilamente, cara. Aí não vai precisar você gastar seu dinheirinho suado por enquanto. Eu vou trocar agora a minha... Eu queria, né, trocar essa configuração minha, só pra trazer testes novos pra vocês, trazer, assim, conteúdo melhor, né? Só que... Já fica de bom tamanho que eu comprei um webcam de 70 reais, eu comprei aí um tripézinho, né, pra colocar o celular pra gravar alguns conteúdos diferentes, né? Mas... É isso, devagar tá indo, cara. Devagar tá indo. E... É meter o pé na jaca e... Já era, cara. Não adianta ficar chorando, não. Pessoal, eu vou finalizar agora esse vídeo. Se você não é inscrito no canal e gostar dos vídeos sugeridos pela gente aí, se inscreva, tá? E nos ajude a chegar a mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, ó. Até o próximo vídeo. Fui.